Eu tomei meu caneco e agora o que eu faço? Levando minha alma pro dia Foi bem, então se liga que eu não vou quebrar seu gato Me encara, se prepara que espancada Baby, cheia na sua cara Seu botão, seu avante Você ganha da minha alma, se quiser, mas você não amarra Te creio, cara Onde é certo e não para Todo mundo Isso aqui também é um sobrenatural Gostei Onde eu estou ouvindo, mas as vozes no final Cadê vocês? Se é paisado de água, eu vou fugir, moleque Tô me sentindo, campeã Depois me desistir, eu não brinco, o fogo vai ser queimar Ando sempre alerta com os olhos nas costas e te engana Esse trapaceiro tem papo de iniciante Eu compro um pouco de ouro, eu ganho dada com o diamante Um gato assinado com o diabo, ele tá rindo do outro lado Eu acho isso um pouquinho repugnante Da minha parte, eu sentaria pra pensar tomando chá Mas todo dia, dia passa, eu não consigo me conter Devendo a alma, com as armas, pelo menos bem moda Tô fudido quanto uma família boa Deu pra vida, pra quem tá se pá, que dá pra coletar quem deve é Deu ferrado, quanta gente nesse jogo de azar Faz a boa pra fazer no feriado Pelo mundo com meu mano, coletando algumas almas pra salvar Ah, sei que alguém vai nos julgar Pra escolher primeiro, não há tempo que ter opção Nossa pra infelicidade de vocês é Salvar a nossa pele em busca da missão Tô devendo tanto quanto a gente, né? O que mais? Mais que sou eu na fila pra julgar Vou caçando, vou quitando Vou salvando a minha alma do diabo E vou cantando pra ajudar Porque mesmo em outra dimensão Sinto sua intenção Algo querendo o meu mal Onde o que quer com um sorriso Não é meu amigo Sinto quem corrompe ele corrompe Eu tomei do caneco e agora o que eu faço? Vendo minha alma pro dia Mas o que vem, então se liga Que eu não vou quebrar seu lugar Me encara, se prepara que as pancadas vão me encher na sua cara Se eu avance, não é nada minha alma Se quiser você não arrache, crie o caneco Te acerta e não paga Todo mundo Isso aqui é o caminho sobrenatural Os pés Gente, não ouvindo essas vozes no final Até você Se é paisagem, o diabo ou fuge, moleque Tô me sentindo cuphead Se eu me senti descomodado, tô relax O jogo não vai ganhar cuphead Tanto de zumbi, pois não meça Nada me deu Quem da diabo está no inferno Ele tá bebendo na xícara que tá miau lá Eu sei que tá lá, mas deixa pra lá Irmã, tô me cagando de medo Ai, que susto, calma E foi mal É que na minha cabeça tem camomila É por isso que eu tô tão relaxado, afinal Deu dia pro filha da p*** Deixa que o riro se vira Minha alma tá na sua mira Corrindinha Eu que fugir desse babaca Tá sendo mais divertido que ficar feita no século Pega com a minha aventura Baca e os enfoquei dos criaturas Acho que vai ser moleza Pega com a bula Eu tomei meu caneco e agora que eu faço Eu tomei meu caneco e agora que eu faço Eu tomei minha alma pro dia Eu tomei meu caneco e se nega Que eu não vou quebrar seu gara Me cara, se prepara que as pancadas Eu me enchei na sua cara Se eu vou pôr Se eu abate Se eu não sei nada, minha alma Se quiser, você não amara Se crie o caneco Eu tomei meu caneco e agora que eu faço Obrigado.